Rua Ponta Grossa, área central de Apucarana, pra quem sobe aqui já vê este boneco, cabeça de cavalo e tá com frio? Buzine! Pois é, chamou a atenção aqui na cidade de Apucarana e vamos conversar quem inventou, né? Quem colocou isso aqui? É o empresário Eduardo, dono aqui da Edu Calçados. Eduardo, explica pra nós aí sobre este boneco com a cabeça de cavalo. Tá chamando a atenção aqui em Apucarana. É, então, foi uma curiosidade que a gente quis trazer pro povo, levar um pouquinho de alegria mais pra esses tempos, mais de pandemia, né? E tentar alegrar as pessoas que passam aqui pela rua, né? Nós tínhamos uma plaquinha ali que era assim, quem tá feliz buzina e o pessoal sempre pra motivar o outro, né? As pessoas da rua sempre buzinavam. Aí essa semana fez um frio lascado, né? E colocamos a plaquinha ali, né? Tá com frio buzine e o pessoal tá com frio mesmo, né? E tá buzinando e tá trazendo alegria pra todo mundo na rua, né? E faz tempo que você colocou esse boneco aqui, Eduardo? Ah, esse boneco foi desde fevereiro praticamente, né? Então a ideia é sua. Sim, uma ideia é minha, né? A gente comprou a cabeça de cavalo e eu queria chamar a atenção aqui na nossa área porque tinha só o tambor da gente, né? Indicando a loja. Então eu falei, vamos colocar esse cavalo dentro aí pra chamar a atenção do povo, né? E como a loja é ligada ao movimento country, né? Então ficou uma coisa bem temática, né? E já junta com o nosso DNA que a gente é mais excêntrico do que não sei o quê, acabou funcionando e o pessoal identificou com a gente, né? Aí o pessoal passa, mexe com o boneco, né? Ah, mexe com o boneco, as crianças tiram foto, eles tocam, eles levam susto. É pra diversão mesmo, né? O pessoal se diverte com essa nossa estátua, vamos dizer assim, né? E também a gente coloca as roupas, né? Pra demonstrar como que fica e chama atenção pra venda também diretamente de alguns produtos. Também quem tá às vezes estressado no trânsito, vê aquilo, né? Dá uma animada no motorista. Ah, dá, dá animado, o cara tá ali, às vezes o trânsito tem garrafa ali na frente, eles param aqui, dão uma olhada no boneco, olha pra loja. Então acaba sendo uma situação bem interessante que chama atenção pro nosso comércio, né? Pois é, esse foi o Eduardo aqui, dono da Edu Calçados e olha, é uma coisa aqui de louco, viu? A ideia foi muito boa. Agora como ele falou, olha, tá com frio, bozine, né? Inclusive, esses dias tava aqui, se você está feliz, buzine. Então é um buzinaço só. Você que passa aqui e vê, né, este boneco por aqui, dá uma buzinada aqui na rua Ponta Grossa, área central de Apucarana.